E aí pessoal, trator já articulado aí, o negócio é o seguinte, eu vou ter que ir lá no ferro, vai buscar um serrão quadrado, que eu tenho aquele ali que eu usei para fazer os pé direito da capota ali ó, da máquina ali, da capota florestal, porque eu tinha levado eles para lá e no caso vou precisar, e como eu vou ter que buscar um serrão lá, já vou aproveitar e vou trazer eles também, que eu vou precisar né, para poder, vou ocupar tudo aqui no projeto, daí eu já trago eles para cá e trago mais uma ferragem que eu tenho lá, daí é o seguinte, esse serro é bem certinho, para me fazer o fechamento lá atrás, colocar a chapa para ficar bem certinho, não vou ficar batendo naquela chapa de 8mm, porque senão dá muito trabalho né, aí deixa eu passar para vocês ali o que é que eu vou fazer, aí é o seguinte, essa tampa aqui de trás, vou deixar para apanhar por último, depois que eu acabar aquela lá, que é aquela tampa lá, vai vestir em cima dessa daqui ó, com a chapa igual a desse estilo aqui ó, do mesmo esquema aqui com 4 parafusos de 3 oitava ou de 10mm, que ela vai vestir por cima dessa daqui para ficar a favor da água sair para fora aí, para não entrar água, não chacete para não aprudecer, os material da máquina, a ferragem da máquina, apesar que essa chapa é indestrutiva, não é para o desfaz não né, depois que fazer a pintura é ficar show de bola né, deixa eu passar o que é que eu vou fazer aqui, aí é o seguinte ó, porque aqui vai ser assim ó, vai ter duas chaponas, já está até ponhando lá com o sargento que eu peguei para mostrar, vou mostrar do outro lado lá, o que é que acontece, essa chapona vai vestir aqui no chassi ó, vai vestir aqui e vestir na parte de trás, para pegar na outra tampa que tem aqui por cima dessa, para ficar sempre a favor, para não entrar água por debaixo aí, das ferragens da máquina aqui ó, da estrutura do chassi, o que é que acontece, aí eu vou colocar o ferrão, ó, porque pode ver esse serra é bem certo ó, o que acontece, como esse serra é certinho, eu aperto eles aqui com o sargento ó, ele vai ficar exatamente o que eu precisava, daí a chapa vai subir até aqui assim ó, aí vai, como o ferro é bruto, ele vai apertar esse aqui vai ficar certinho, aí para eu fazer a soldagem, aí eu igualo aqui ó, pode ver que está torto né, eu igualo aqui com a lixadeira, e já coloco a chapa aqui ó, daí eu meço certinho a largura que é, do chassi aqui ó, para ficar tudo padrão, fácil da mesma largura aqui, aí depois é só chegar com essa tampona, e vestir aqui em cima do chassi aqui né, que essa estrutura tem que ser bem reforçada, porque vai um ponto de articulação que vai aqui ó, para fazer a direção da máquina, que no caso vai ter dois pistões hidráulicos aqui, um desse lado, outro do outro lado lá, o que acontece, deixa eu mostrar do outro lado lá para vocês verem, olha aí a transmissãozona aí ó, os pontos de articulação da máquina aí, o negócio é bruto hein, deixa eu mostrar o outro lado da máquina, olha o outro lado da máquina aí, o lado esquerdo aí ó, o que que acontece, deixa eu mostrar o interior da gabina da máquina rapidinho ali, vou mostrar lá a parte de atrás do que que é que eu tô falando da chapa ali para vocês verem como é que é, o negócio vai ficar bruto hein, olha a escadona indestrutiva aí que eu tinha feito há um tempo atrás, aí ó, ficou um tanque de guerra essa escada, a grossura da chapa ó, um centímetro e meio de diâmetro aí ó, o lateral, a lateral esquerda da máquina aí ó, o negócio é o seguinte, olha a gabina florestal ó, aí eu vou entrar ali e mostrar o painel agora rapidinho para vocês verem o interior da gabina da máquina, olha aqui a parte de trás do chassi aí ó, o diferencialzão da pá carregadeira que a terpida no meio meio, olha lá a chapona que já tá colocada ali, depois eu mostro o que é, como é que é que eu vou fazer essa soldagem aí, deixa eu entrar aqui e mostrar rapidinho o interior da gabina olha aí como é que ficou esse painel ó, ficou bom até demais né, tudo feito com sucato ó, que a intenção é aproveitar esses materiais véi, tudo de fazer um projeto útil para trabalhar no campo aí, o que acontece ó, dá uma olhada aqui o painel que ficou ó, bom até demais né, tudo emendado a chapa aí ó, pode ver ó, olha o painel, olha os pontos de solda aí ó, já é aqui o modo de ponto de solda aí ó, uns detalhes de chapa de 2mm que eu tinha aí, eu falei vou aproveitar tudo aí nesse projeto, aí é, seguinte, deixa eu mostrar aqui a visão do operador rapidinho, olha aí a visão do operador ficou bem, o ângulo de visão ficou bem amplo, agora olha a parte de trás aqui, olha aí a parte de trás aí da articulação, deixa eu mostrar assim, olha aqui é o ponto de articulação que vai fazer a direção aí, vai ter dois pistões ali ó, vai ter dois pistões ali pra fazer a direção da máquina, e a balança ao mesmo tempo, olha lá a parte de trás, a transmissão zona caterpillar já tá ali ó, o que que acontece, essa tampa aí que eu vou fazer esse fechamento, olha lá a barra chata já tá ali ó, aí eu vou pegar esse ferro que daí fica bem certinha a soldagem aqui dessa tampa, que vai ficar que nem uma tampa, esse aqui vai vestir em cima que vai ser parafusado o ferrão que vai vir aqui ó, pra fazer o ponto da articulação, que no caso é a balança e a direção da máquina ao mesmo tempo aí ó, deixa eu mostrar ali de perto pra vocês verem como é que é, do que que eu tô falando, deixa eu fechar a máquina aqui ó, o trinco aí ficou, a maçaneta aí ó, ficou indestrutível, aí depois eu vou colocar um batente nessa porta aqui, vai ficar show de bola aqui, gabine, e com um tanque de raio ponta de articulação aqui visto muito perto, eu tenho que tirar isso aqui pra fazer a soldagem, os reajustes finais aí né, e esse de baixo aqui, que esse daqui de trás, também não tá pronto ainda não, que eu tenho que fazer as ruelas de encosto ali dos pinos, do pino da balança, e o que que acontece, é colocar um suporte de reforço aí, que vai ter dois suportes que vai até lá atrás, ligado lá na parte de trás do chassi, aí duas barra chata aí de dois centímetros de diâmetro, e aqui vai o ferrão aqui, que eu falei que vai vir até aqui nesse pino aqui ó, pra fazer nesse pino fixo aqui, pra fazer a direção da máquina, e a balança ao mesmo tempo né, que isso aqui vai trabalhar assim e assim, olha a barra chata aí como é que é ó, eu vou mostrar as outras, tá na morsa, que aí eu vou colocar um ferrão igual esse aqui que é certinho ó, um ferrão aqui, que eu vou lá buscar eles, tá lá no sítio agora, aí o que acontece, eu pego um ferrão igual esse aí que ele é forte, aí eu aperto o sargento assim ó, o que acontece, iguala o primeiro bem engoladinho aqui, pode ver que tá torto ó, pode ver que tá torto né, essa barra chata, essa chapona, daí o que que acontece, depois que eu igualar que eu vou fazer a saudade né, e isso aqui eu vou cortar só depois que já tiver tudo soldado, que aí eu corto exatamente da medida que precisa aqui ó, pra não estragar material, isso aqui eu já tampei hoje ó, aí igualei, beneficiei essa chapa aqui ó, que estava ali tudo torta, aí ficou retinha a chapa ó, em vista, é que aqui eu apertei né, e sempre tem uma de imperfeição aí no chassi, aí ó, aí eu vou fazer pelo, pelo serro lá, que é igual aqueles ali da capota, é um serrão bem bruto mesmo, não dá sedimento, é bem certinho, aí eu vou fazer essa soldagem assim, que daí eu vou puxando aqui, não adianta eu ficar batendo nessa chapa ó, aí eu conforme eu aperto aqui ó, ele puxa o sargento aí, puxa pra mim do jeito que eu preciso e fica certinho essa tampa aqui em cima, vai ficar bem precisa, e aqui vai ter outra chapa vestindo aqui atrás, que nem eu mencionei aí ó, aí no vídeo também eu mostro como é que vai ser isso aqui, que eu vou lá agora buscar os ferros, deixa eu mostrar os outros ferros, as outras chapas desse daqui ó, que no caso eu preciso de três né, uma pro lado lá igual tá essa daqui ó, colocada, eu coloquei aqui só pra mostrar ó, é o seguinte, aí aqui vai ter uns parafusos aqui ó, que eu ia parafusar por cima aqui, só que aí vai ficar, é, eu acho que falso aí né, e assim não, assim vai vestir, não tem como, e aí não entra água por aqui, porque vai ficar que nem um vestido aí né, vai ficar tipo chapéu aí vestido por cima, aí aqui ó, ainda tem que fazer um suporte, pra fixar é, nessa balança aqui, que essa balança aqui ó, dá pra carregadeira, eu não vou usar mais, que esse aqui vai ser o estilo do Engesa né, aí eu vou ter que colocar um suporte bem reforçado aqui ó, parafusado ali no chassi, aí depois eu mostro, é, isso aqui como é que vai ser, e aqui na frente, na parte da outra balança do diferencial aqui ó, eu vou colocar um travessão aqui de fora a fora, marrando aí no chassi aí, bem amarrado mesmo né, ó, a parte da, da frente lá da articulação, a transmissão, é esse ponto aqui ó, de, da balança da máquina, vai ser ligado naquele outro lá aqui, aí vai fazer a direção e a balança ao mesmo tempo aí ó, olha a transmissãozão aí ó, olha o outro ponto de articulação da máquina ali, aí é o seguinte, deixa eu mostrar agora de outro ângulo aqui a máquina, de trás aqui ó, olha o tamanho da criança, agora deixa eu mostrar as barra chatas ali, as outras duas daquela ali, que tá lá na morça que eu já beneficiei, já tá pronta pra colocar ali ó, se eu tivesse o serra aqui eu ia fazer a soldagem agora, mas só que, tá lá no sítio, eu vou ter que ir lá buscar agora, aí as barra chatas aqui que eu tinha beneficiado ó, essa daqui é pra fazer a parte de trás ó, as barra chatas é de 8mm aí ó, bem reforçada mesmo, aí é, eu falei, vou colocar umas mais largas, é que ela pega mais apoiado né, que essa parte que eu vou ter que parafusar bem parafusada, essa daqui eu coloco na lateral lá, do lado direito da máquina, que no caso aquela lá já tá colocada lá com sargento ó, tá vendo lá né, aí é o seguinte, deixa eu, é, fechar o vídeo aqui agora, tá vendo aí como é que a chapa é bruta, ficou bom, isso aqui tinha uns buracos ó, eu tampei aí com salda e passei a lixadeira, olha como é que ficou bom ó, tinha uns buracos, é, igual essas daqui ó, deixa eu mostrar, essas que tá no ferro velho aqui, olha a minha pia de sucata aqui tá acabando ó, tinha uns buracos igual esses daqui, que os caras tinham furado com maçarico ó, a chapa era igual essa, olha como é que ficou, tudo contorcido aí ó, essas daqui tão mais gastas, eu peguei as melhores pra fazer aquilo ali, aí tinha uns buracos igual esse aí ó, o cara tinha acho que furado com maçarico, olha o jeito que era, aí eu tampei aí ó, a intenção é aproveitar esse material tudo né, é o seguinte, aí ó, minha pia de sucata, isso aqui eu vou fazer uma lâmina, essas duas vigas U aqui ó, que é de chacis de carreta aí ó, eu vou cortar ali, eu vou juntar uma na outra aí, que vai ficar uma lâmina dessa largura né, dessa altura quer dizer, que é pra acoplar na máquina lá, porque como é uma máquina bruta, tem que ser uma lâmina de acordo com a máquina né, agora deixa eu mostrar a frente do bruto aqui, pra não fechar o vídeo, eu vou lá no ferro véi, dependendo que for o filme lá, pra vocês verem a bagaceira lá, vou pegar um ferro lá, que eu tenho que trazer pra fazer um suporte, da máquina aqui, eu tenho um chacis velhado, que era de um gerador, e acho que eu vou trazer ele também, que eu vou utilizar ele, pra fazer o suporte aqui, deixa eu mostrar agora a frente do monstro, pra não fechar o vídeo, aí a frente do monstro, aí a vista de outro ângulo lá, o negócio é bruto hein, aí o que que acontece, aí amanhã tem mais vídeo, aí eu mostro como é que vai ser, a soldagem ali da tampa de cima, do chacis de trás da articulação da máquina, falou.